Não, mas não joga água com sol quente não, espera... É lógico que não. Calma, eu tô falando, não precisa ficar bravo comigo. Coisa da camangueira tem que soltar na barreira pra casca amolecer, pra sair os brotos. Isso, saiu os brotos, isso. É, o serviço aqui que o Devanir fez aqui pra gente. Podou a árvore da frente, podou a árvore da frente, levou toda a sujeira. Levou tudo embora. Deixou tudo em ordem pro senhor. Escuta, você acertou com ele? Acertei. Quanto que ele cobrou? 40 reais. Ah, é? 40 reais em dinheiro, sim? Isso, é. Ele veio aqui? Veio? Vim aqui pra ver se eu gostei do serviço. Ele veio? É. E o que você falou pra ele? Isso, Maria, rapaz. Parabéns, rapaz. Que que é isso? Até a limpeza que eu tava preparado pra limpar tudo aquilo lá, pra pó que eu jogar aqui, ó. Vocês limparam tudo? Ô vô, ô vô, e não é mais fácil a gente ter alguém pra fazer isso e o senhor fica mais tranquilo, vô? Mas quem que devia dizer que ele fazia isso aqui por 40 reais? Então, mas o que que você precisar, independente de preço, o que você precisar, você fala comigo, que eu resolvo pro senhor, entendeu? Qualquer coisa que você precisar, né, vai resolver. Mas tá bom. Entendeu? É, rapazinho, você não precisa ficar se matando aí, não, aí. Olha, e até a... a Carol Vinha, ele podou. É que tem coisa, gente, que eu deixo o vô fazer. Mas tem coisa que não, que machuca o vô, pô. Eu falei pra ele cortar aquele gainho que tava ali, eu falei pra ele. Limpou ali, ficou bom também. É, eu falei pra ele cortar aquele gainho, ele só deixa em cima que é pra fazer. Olha, ele já tirou bem a sombra da orfídea, viu, coitada? Tão sofrendo já. Tão sofrendo.